Palmares, vamos cantar o samba, vamos fazer o nosso carnaval com muita raça. Deus vem abençoar nosso pavilhão, com sua luz clareia. Minha Palmares, pés no chão, samba nas veias Minha Palmares, pés no chão, samba nas veias Maravilha! Palmares, morada de fama, faculdade do samba! Eu tenho a arte do samba no pé O meu batuque já é tradição Sou Palmares, semente que dá samba nesse chão Eu tenho a arte do samba no pé O meu batuque já é tradição Sou Palmares, semente que dá samba nesse chão Terra pede o para explorar Fiquei sem ouro e prata João Ramalho veio de aremar Se apaixonou por batir a das patas Borda do campo então nasceu O caminho da Serra do Par Imigrações, um novo rumo ao seu destino Traz influências multiduras na terra dos beneditinos E na subida do trem Eu vou pra lá e pra cá Balanço no vai e vem Em Santo André eu vou ficar Sou o progresso O passageiro a viajar E na subida do trem Eu vou pra lá e pra cá E na subida do trem Eu vou pra lá e pra cá Balanço no vai e vem Em Santo André eu vou ficar Sou o progresso O passageiro a viajar Brilhe então A luz da modernização Se expanda o polo industrial Que impulsiona essa nação Santo André Padroeiro nosso protetor Abençoai nossa bandeira Essa cidade o seu nome consagrou Eu tenho a arte do samba no pé O meu pato que já é tradição Sou Palmares Semente que dá samba nesse chão Eu tenho a arte do samba no pé O meu pato que já é tradição Sou Palmares Semente que dá samba nesse chão Terra fértil para explorar Fiquem sem ouro e prata Jorrava no peito de alemão Se apaixonou por partir a nas quadras Bola do campo então nasceu No caminho da serra do mar Imigrações Um novo rumo ao seu destino Traz influências multidoras Na terra dos beneditinos E na subida do trem Eu vou pra lá e pra cá Balanço no vai e vem Em Santo André vou ficar Sou o progresso O passageiro a viajar E na subida do trem Eu vou pra lá e pra cá Balanço no vai e vem Em Santo André vou ficar Sou o progresso O passageiro a viajar Brilha então A luz da modernização Se expande o pólo industrial Que impulsiona essa nação Santo André Vai doer o nosso protetor Abençoai nossa bandeira Nessa cidade o seu nome consagrou Eu tenho a arte do samba no pé O meu batuque já é tradição Sou o palpares Semente que dá samba nesse chão Eu tenho a arte do samba no pé O meu batuque já é tradição Sou o palpares Semente que dá samba nesse chão Então a noite é pra cá Eu tenho a arte do samba no pé O meu batuque já é tradição E o seu palpares todo Eu tenho a arte do samba no pé